Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Incluindo Portugal, reuniram-se em Assis com o desafio de criar um modelo novo, fiel ao Evangelho, em defesa da paz, dos pobres e do planeta. Te aspeto de Assisi, já avevi escrito. E mantenuto a tua promessa, como é, só os amici veri sanno fare. A chegada do Papa foi marcada por uma apresentação artística e uma reflexão inspirada na Bíblia sobre a passagem da madrugada para o dia. Sentinela, estamos esmagados e humilhados. Quando os direitos dos povos indígenas e as nossas diferentes economias serão reconhecidas? Quando nossas antigas e nobres culturas serão valorizadas e talvez imitadas? Essa noite durou séculos. Quando terminará? Os participantes apresentaram a sua reflexão sobre questões que dizem respeito ao futuro da humanidade e aos dramas vividos na Ucrânia, Afeganistão ou Amazónia, entre outros. Francisco ouviu o testemunho de oito jovens representantes dos cinco continentes. Agora estou estudando o italiano e vou repreender o meu objetivo em favor das mulheres. Obrigado, Papa Francesco. Obrigado, Canima Francesco. Francisco tomou a palavra para sublinhar a necessidade de mudanças urgentes para a proteção do ambiente e dos mais pobres, com o objetivo de transformar a economia que mata numa economia de vida. Nós, homens, nesses últimos dois séculos, somos crescidos a scapito da terra. É stata lei a pagare o conto, não é? L'hamos sempre sacchegiado para aumentar o nosso bem-estar, e nem o bem-estar de todos, de um grupo. E isso é o tempo de um novo coragem, no abandono das fontes fossiles de energia, de acelerar o desenvolvimento de fontes a impacto zero ou positivo. E depois, nós vamos... Não me sono fermado para procurar o aplauso, porque eu precisava de respirar, não é? Padre, te pedimos perdão por ter ferido gravemente a terra, por não ter respeitado as culturas indígenas, por não ter estimado e amado os mais pobres, por ter criado riqueza sem comunidade. Dio vivente, que com o teu espírito há inspirado o cuore, as bracas e a mente de aqueles jovens, e lhe há fato partir verso uma terra promessa, guarda com benevolência a loro generosidade, o loro amore, a loro voglia de expender a vida para um ideal grande. Num ato carregado de simbolismo, Francisco assinou o pacto proposto pelos jovens economistas, empresários e empresárias, agentes de mudança, estudantes, trabalhadoras e trabalhador. Um apelo global em favor de uma economia do Evangelho. Uma economia de paz e não de guerra. Uma economia que se prende cura do criado e não do predo. A serviço da pessoa, da família e da vida. Respetosa de qualquer mulher, homem, bambino, anziano e soprattutto dos mais fragilis e vulnerabili. Uma economia onde a cura sustentam o scarto e a indiferença. Uma economia que não deixa indietro a ninguém para construir uma sociedade em que as pedras de pedras, da mentalidade dominante, se tornam testadas à angola. Uma economia que reconhece e protege o trabalho digno e seguro para todos, em particular, para o Ledo. inspirá-los em Lisboa! Lisboa! Menos de 24 horas depois da viagem a Assis, Francisco deixou de novo o Vaticano para encerrar o 27º Congresso Eucarístico Nacional da Itália, em Matera, cerca de 400 quilómetros a sul de Roma. Ali deixou um desafio, que os católicos sejam apostolos da fraternidade, da justiça e da paz. A justiça e da disparidade, as recursos da terra distribuídas em modo iniquo, os soprussos dos potentes nos confrontos dos debidos, a indiferença contra o grito dos pobres, a vista que cada dia scavamos generando marginamento, não podem todas essas coisas deixá-los indiferentes. E agora, hoje, insieme, reconocemos que a Eucarístia é profezia de um mundo novo. É a presença de Jesus que nos peda de empenarmos para que acabe unha efetiva conversión. Conversión da indiferença à compasión, conversión da lo spreco à condivisión, conversión del egoísmo al amor, conversión del individualismo a la fraternidad. Após a celebração, Francisco visitou um refeitório social gerido pela Igreja Católica. A semana fica ainda marcada pela nomeação do cardeal português Dom José Tolentino Mendonça como o primeiro prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação, organismo nascido da Reforma da Cúria Romana, promovida pelo Papa Francisco. E não dimenticate-vos de pregare por mim. Arrivederci.